Bom dia a todos, prazer recebê-los aqui, mais essa nossa CEO Conference, acho que nós vamos ao longo das próximas horas, durante a semana, debater os principais temas que nós julgamos pertinentes para o cenário de investimentos no Brasil e, pra nós, é parte da nossa obrigação trazer e promover esse debate nesse ambiente. A nossa CEO Conference, acho que tem sido, pela presença de todos vocês e das lideranças que vão estar aqui presentes, agora, pela manhã, nós temos o ministro Fernando Haddad aqui conosco, o presidente Roberto Campos, que em breve vai estar aqui no palco, eu já vou falar umas palavras sobre isso, e todas as demais lideranças políticas e empresariais que vão debater o contexto de investimentos no Brasil, as oportunidades, os riscos, os desafios. Vamos ter também um debate global muito interessante. hoje, mais tarde, nós vamos ter o Bill Ackman, que acho que todos vocês conhecem, vai bater um papo conosco sobre o ambiente global e vamos ter também o ministro Luiz Caputo, ministro da Fazenda da Argentina, nosso vizinho, a quem faz muita diferença o sucesso também para a nossa economia e país que passa por grandes transformações e vamos ter oportunidade de ouvir o ministro Caputo falar um pouco do desafio que ele está passando. Então, não foi o mesmo desafio que o ministro Haddad passou, mas já passou por momentos mais difíceis do que onde estamos agora ainda bem. Então, mais uma vez, aqui a gente se sente muito orgulhoso, muito responsável de estar com vocês todos aqui, promover o debate e, naturalmente, nas reuniões One Ones, que ocupam vários andares aqui do Riot, a maior conferência de mercado de capitais nesse formato aqui na América Latina. A gente espera também que investidores encontrem boas alternativas para os seus investimentos. acho que está aqui presente grande parte do setor corporativo brasileiro e eu acho que é uma ótima oportunidade para vocês, para contarem suas histórias, mostrarem aquilo que o Brasil faz melhor, que é construir. E eu acho que vocês são, no fundo, os responsáveis pelo desenvolvimento, pela geração de riqueza e de uma sociedade melhor e mais justa. Então, parabéns por estarem aqui, para nós uma honra e a gente toma isso como obrigação de entregar o melhor para vocês, do ponto de vista de alternativas. Começando a nossa conferência, tivemos aqui essa elegante abertura de dois projetos sociais que a gente apoia e que a gente dá um maior valor aqui das nossas vizinhanças em São Paulo. Então, é uma delícia ver essa garotada que teve infância, adolescência difícil, se enveredar por caminhos que constroem um Brasil melhor. Isso também nos encanta. Agora, para começar as nossas discussões, vamos ter o presidente do Banco Central, Roberto Campos, Banco Central do Brasil, que fez um trabalho excepcional, tem feito sobre a liderança do presidente Roberto Campos. Eu acho que tem agido com serenidade, com tranquilidade. É uma enorme responsabilidade ser presidente do primeiro Banco Central formalmente ou constitucionalmente independente. O importante que se diga é que há várias gerações de banqueiros centrais, incluindo o primeiro mandato do presidente Lula, desde o governo do presidente Fernando Henrique, os bancos centrais já agem autonomamente. Acho que a sociedade brasileira amadureceu para entender que o papel de um banco central é um papel eminentemente técnico, apesar de muita influência na sociedade, mas são decisões que têm que ser pautadas de uma maneira técnica, transparente, seguindo seus ritos, seus prosseguimentos, parâmetros e frameworks internacionais. E eu acho que a gente evoluiu muito nessa direção. E consolidamos isso com o nosso Banco Central independente, que passa pela sua primeira transição de governo, sempre dá um barulhinho aqui, um barulhinho ali. Agora, a coisa que mais anima é que, no final do ano, durante a confraternização dos ministros, estava lá o presidente Roberto Campos, muito bem recebido, tomando um uísque especial, que eu sei da informação. Então, acho que isso traz uma tranquilidade institucional para o Brasil e mérito de todos que estão aqui, incluindo o ministro Fernando Haddad, que muito esforço fez para esse ambiente tão construtivo. Então, chegamos nesse ambiente, Roberto, com inflação de volta à meta, com juros em queda no Brasil, um ambiente que a gente, há um ano atrás, quando a gente estava aqui nessa mesma conferência, ele era um desejo, né, Fernando? Era uma direção, uma ambição e, de uma certa maneira, uma angústia, porque, mal ou bem, as juros estavam muito altas, fazendo um pico, no Brasil e em todo o mundo, cada um nos seus tempos e movimentos. Mas, passados 12 meses, a gente está num ambiente muito mais construtivo, muito mais previsível, muito menos volátil, mas, obviamente, que sempre insere seus desafios. Legenda Adriana Zanotto